Música Líderes em ação, oferecimento, Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Quer um time mais engajado? Alinhamento dos objetivos é um dos caminhos. Eu não trabalho líderes com métodos infalíveis, adoraria trabalhar, mas eles não existem. O que existe, na verdade, são formas de pensar, meios de resolver com estratégias, com procedimentos, com ações, com práticas que vão levar a diminuir os problemas. Alguns problemas dentro da empresa a gente consegue sanar, nós conseguimos resolver, e outros nós vamos conseguir diminuir a potência daquele problema. E aí a gente vai conseguir, claro, colher mais resultados. Então, nesse quadro Líderes em ação, que vocês têm acesso a todo tipo de informação, de como ser um líder mais efetivo, mais assertivo, eu vou sempre trazendo formas de pensar que talvez vocês não estejam pensando no momento, algumas ações, estratégias, técnicas, que ao sendo aplicado. Todo esse processo dentro da empresa vocês conseguem sim, isso eu posso afirmar, mais resultados. Então, hoje eu trago para vocês um dos caminhos pelos quais vocês podem lidar com os maiores desafios que as empresas apresentam hoje. Seja uma empresa pequena ou grande, a falta de engajamento dos colaboradores. Às vezes a gente vai conversando em algumas reuniões e procurando entender esse movimento que tem acontecido por parte dos mais experientes, que estão há muito tempo nessa jornada profissional, e ao mesmo tempo de uma equipe que está começando agora a sua carreira, o público mais jovem, que talvez em alguns momentos também não mostre esse engajamento. Então, a gente vai encontrar, que bom, excelentes profissionais comprometidos, engajados, nas empresas a gente encontra muito, isso é ótimo, mas a gente vai encontrar também essas pessoas que acabam se comprometendo com o trabalho, mesmo precisando desse trabalho que vai retornar numa remuneração, e com essa remuneração poder alcançar os objetivos da vida. E a gente pensa, bom, se no trabalho tem acontecido isso, como que a gente lida? Uma coisa muito importante que eu trago hoje, procurar alinhar os objetivos. Como? Vocês vão entender através de um conceito que eu vou trabalhar agora com vocês. Tem um conceito de administração que diz que a administração é o trabalho feito com e por intermédio das pessoas, de forma com que os objetivos da empresa possam ser alcançados, então pensando aí nas necessidades aí dos objetivos da empresa serem atingidos, e bem como de seus membros, ou seja, quando nós falamos de administração, nós precisamos olhar para a empresa e que ela precisa alcançar, mas nós também precisamos olhar para os objetivos que as pessoas também precisam atingir. Se os colaboradores, líderes, vocês sabem disso, se eles perceberem que eles não estão sendo peças-chave aí dentro do trabalho, que eles não são valorizados, não são reconhecidos, o que que acontece? Baixo engajamento, baixa motivação, baixa produtividade, maior nível de conflitos, indiferença, apatia. Existem muitos problemas. Tudo isso vai acontecendo por conta de lá atrás eles terem percebido que eles não têm muita importância dentro da organização. Se eles tiverem a percepção, a visão de que a empresa só está trabalhando para o bem próprio, eles vão trabalhar sim, porque eles precisam do trabalho, mas o nível de entrega vai ser sempre mínimo. Entendem? Então, isso é preocupante. Então, para isso, nós precisamos pensar em formas de mostrar para o colaborador que ele tem sua importância. Então, numa reunião que vocês vão fazer com a equipe e que vocês queiram envolvê-los, usem estratégias para isso. Ouçam. Muitas vezes é preciso parar, ouvir. Às vezes vocês vão ouvir talvez alguma coisa que não é tão legal, que não é aquele que vocês gostariam de ouvir, mas como vocês podem transformar aquilo que está chegando para aquilo que vocês precisam alcançar. Dêem reunifá, são reuniões de feedback individual e em grupo, com o time de vocês, com todo mundo junto, mas individualmente, que essas tratativas são extremamente necessárias. Acompanhem o trabalho, dêem suporte, ofereçam recursos para o trabalho acontecer, invistam em treinamentos para as pessoas se sentirem capazes de realizar atividades diversas. Percebem? Existem várias formas, mas para isso precisa partir de vocês. A empresa que vocês estão talvez possam falhar de alguma forma em relação a isso, mas vocês estão diretamente trabalhando com o time, com a equipe. Então vocês têm o papel de pensar em meios, de demonstrar que as pessoas são importantes. Isso vai acontecer na forma de tratá-los, na forma de demonstrar respeito, de acolhê-los, de envolver, de corrigir, de apoiar. Então não é só a questão do positivo. Vocês têm que ser firmes, eu já disse isso. Firmes, né? Eu já disse isso em vários momentos para vocês. Líderes precisam achar o equilíbrio entre flexibilidade e firmeza. Firmeza e flexibilidade. É um desafio achar esse equilíbrio, mas vocês precisam. Então é necessário para que o trabalho aconteça da melhor maneira e a gente consiga, porque consegue, ter um time mais engajado quando tudo isso, esse trabalho, começa conosco agindo de forma diferente no dia a dia do trabalho. Nos vemos no próximo quadro. Líderes em ação, oferecimento. Instituto Treiner de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento. Sistema FAESP, SENAR, São Paulo e Sindicatos Rurais. Plante, cultive e colhe a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO Net, democratizando a LGPD. Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abrajar sua conta. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. C&M Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. ASSIM, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierut Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Mil Móveis Planejados, Marília. Zurk Decor, conectamos a sua personalidade ao seu ambiente. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br